Eleições dois mil e vinte, na SIC TV. Oferecimento, Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Inscreva-se no vestibular dois mil e vinte e um e tenha benefícios exclusivos. Venil, arte, comunicação visual. A imagem é sua, a impressão é nossa. Espera Engenharia. Solicite o seu orçamento e fique tranquilo. Olá, Rondônia. Começa agora o segundo dia da série de debates da SIC TV. Momento importante e mais aguardado das eleições municipais. Aqui você decide o seu voto. Estamos ao vivo para todo o estado de Rondônia pela emissora SIC TV, afiliada à Recó TV, em Rondônia. Pela Rádio Parecis FM 98,1 e também para todo o Brasil e para o mundo, pela internet, no canal SIC TV, no YouTube. O debate é um momento histórico. Os candidatos têm a oportunidade de mostrar seu ponto de vista, ideias e ainda discutir entre si as melhorias que querem ver para a nossa capital. E o debate deste ano faz um marco também na história da comunicação do nosso estado. Tradicionalmente, o estúdio auditório Sérgio Mello estaria lotado de autoridades, convidados especiais, para acompanhar o debate de perto. Porém, seguindo protocolos de segurança, estamos com apenas dois representantes de cada partido. Os demais presentes fazem parte da nossa equipe técnica. Mesmo assim, seguimos com o compromisso de levar informação de qualidade aos lares rondonienses. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Esfera Engenharia, Vinil Arte Comunicação Visual, Grupo Educacional Aparício Carvalho, Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Dando sequência à nossa série de debates, criada por conta do elevado número de candidatos da capital, de acordo com o sorteio realizado previamente, a ordem de disposição dos candidatos para o debate de hoje, da esquerda para a direita da sua tela, ficou assim. O primeiro bloco do debate terá três rodadas de confronto direto entre os candidatos com um tema livre, no formato de pergunta, resposta, réplica e tréplica, e uma rodada com perguntas de eleitores e de entidades da capital. O candidato que, porventura, se sentir ofendido, poderá apleitear o direito de resposta que será analisado pela banca julgadora indicada pela OAB, hoje representada pelos advogados, doutor Paulo Rogério, doutor Michel Mesquita e doutor Alex Melo. Claro, a quem agradecemos pela colaboração. Vamos então dar início ao nosso debate de hoje, com as apresentações de cada candidato. Conforme sorteio prévio, o primeiro candidato a falar é o candidato Lindomar Garçom. Seja bem-vindo, candidato. Boa noite a todos. Estou nesse momento preparado para enfrentar mais um desafio, um debate muito positivo para o povo do estado de Rondônia, principalmente da nossa capital. E, ao mesmo tempo, quero me apresentar. Já fui prefeito por dois mandatos, vereador, presidente da Câmara. Fui também deputado federal por três mandatos. Sou formado em gestão pública, conheço de gestão. O meu conhecimento em Brasília é muito forte para transformar todo esse legado em benefício ao município de Porto Velho. Tem experiência, tem conhecimento de gestão. Quero, sim, fazer uma gestão de excelência, com eficiência, aqui no nosso capital. Obrigada, candidato. Seja bem-vindo, candidato Breno Mendes. Agradeço. Sou fiscal do povo, sou doutor Breno Mendes, sou casado, sou cristão, sou de direita, sou conservador, sou pai de cinco filhos, sou avô, sou professor conquistado, sou advogado. Defendo muito fortemente você, cidadão, contra os abusos da Energize, essa empresa que humilha, constrange e abuso do consumidor. Tenho um conhecimento muito forte na gestão, tanto estadual como municipal. Eu preciso apenas de uma única oportunidade, para mim e para o pastor Josinelli, meu vice-prefeito. Conto com você nessa caminhada rumo ao segundo turno. É extremamente importante. Vote 70. É isso que eu preciso. Obrigada, candidato. Seja bem-vindo, candidato. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Sou Gênese Gonçalves, candidato a prefeito, com o número 16, PSTU, Rondônia. A minha área de atuação é a área comercial, mais de 25 anos, estou quase formado em gestão pública. E a gente tem uma longa história na nossa sociedade aí, junto com a nossa comunidade. E mediante tantos problemas, tantas situações que a nossa população tem passado, situações humilhantes, de vergonha, a nossa cidade realmente é um tema muito difícil de se falar. Eu coloquei meu nome à disposição e conto com o seu apoio. Obrigada, candidato. Agora vamos começar a rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Cada um terá 30 segundos para pergunta, 1 minuto e 15 segundos para resposta, 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. Conforme sorteio prévio, quem inicia o primeiro confronto de hoje é o candidato Lindomar Garçom, que pergunta ao candidato Brando Mendes. Candidato Lindomar Garçom pode fazer a pergunta. Brando Mendes, nós temos, a gente tem observado, no período do verão, muitas queimadas, principalmente aqui em Porto Velho. E causa transtornos à vida da população, tanto da área rural, tanto da área urbana. Senhor, como prefeito, o que o senhor pretende fazer para diminuir as queimadas? Candidato. Meu amigo, agradeço a pergunta da SON. É muito importante nós fazermos campanhas educacionais. Através dessas campanhas e a Brigada de Incêndio, nós iremos combater aqui o desmatamento em Porto Velho. Nós estamos, assim, muito preocupados com a falta de combate. Foi acabada a Brigada de Incêndio aqui em Porto Velho. Nós estamos a retomar isso. É um trabalho muito forte que nós vamos fazer. Eu fico muito preocupado, não só com as queimadas, nesse momento a gente não está passando por isso, nesse momento nós estamos passando pelas enchentes, e isso que eu fico mais, que se questiona mais nas redes sociais. Por exemplo, Santo Francisco está debaixo d'água, Jardim Santana está debaixo d'água, Socialista está debaixo d'água, Três Maria, Lagoa, Lagoinha e diversos outros bairros. Então, importante a queimada? Sim. Muito bem. O meu projeto para diminuir as queimadas é trabalhar forte com a agricultura familiar, com o agronegócio, levar o calcário para os produtores rurais, fazer a mecanização das terras com máquinas mecanizadas, assim fortalecer o nosso produtor rural. Fortalecendo o produtor rural com assistência, com calcário, com mecanização, nós vamos evitar com que ele desmate para queimar. Então, o que precisa mesmo, são campanhas educativas, é necessário, mas vem do sítio, vem do mato, as queimadas. E é por isso que, na condição de prefeito de Porto Velho, vou dar todas as condições para que os nossos produtores rurais produzam onde tem, já a terra aberta. Hoje só há queimadas porque há, sim, necessidade de novos desmatamentos. Falta de apoio do poder público. Calcário, correção do solo, maquinário. Isso que eu vou fazer, nós vamos eliminar as queimadas de Porto Velho. Obrigada, candidato. Candidato Breno Mendes, a tréplica. Eu fico muito feliz e fico muito tranquilo em falar sobre a questão da agricultura. Mais importante que isso, nós temos 7 mil quilômetros de vicinais em Porto Velho. Sozinho, como prefeito, não consigo fazer porque a Sema Agrícola não tem tantos recursos assim. Eu preciso de uma parceria. E a parceria que eu tenho é com o governador Marcos Rocha. Uma parceria de sucesso. Através do DR, nós iremos fazer todas as recuperações das vicinais. Além de recuperar, fazer as manutenções. A questão do calcário é importante, porque os pequenos produtores pagaram no ano passado e até hoje não tiveram frete, que é a responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho. O governo do estado já vem fazendo frete. Aconteceu agora na Terra Santa. Nós despedimos ali quase 56 toneladas. Durante essa semana vai vir mais para Jardim Santana, setor chacareiro. Vai vir também para o Jornandar, que são domingos, para a Jardim Belmont. Assim a parceria vai ser feita. Eu vou alugar dois depósitos a partir de janeiro para estocar o calcário a partir de maio para ficar mais perto dos nossos pequenos produtores. Além disso, nós vamos aumentar o PAA para R$ 16 mil a partir do próximo ano. Obrigada, candidato. O candidato Breno Mendes é o próximo a perguntar e fará a sua pergunta ao candidato Genesi Gonçalves. Candidato Genesi, eu sou o advogado que luta contra a Energiza, contra as humilhações, abusos, constrangimentos. E para isso, a vida da Energiza a partir do meu mandato não vai ser fácil. Eu quero tirar a Energiza daqui. Estou criando o PROCON municipal, em todas as capitais tem, aqui em Porto Velho não tem. E vou criar também o Instituto de Pesas e Medidas, porque, dessa forma, nós vamos inibir e proteger o consumidor. Eu quero saber agora de você, candidato Genesi. O que você vai fazer para a geração de oportunidades de renda em Porto Velho? Obrigado pela pergunta, Breno Mendes. A questão de geração de emprego e renda é uma questão rotulada mais ao governo de Estado que ao governo federal. A prefeitura tem o dever de reforçar as bases, as bases que são o eixo principal. Nós vamos investir na área da agricultura, na área rural, na zona rural de Porto Velho. Nós vamos fazer um trabalho diferenciado. Vamos trabalhar a questão das linhas rurais. Vamos trabalhar a questão de infraestrutura de estradas. Uma série de medidas que nós vamos tomar, para quê? Para fortalecer a renda, para fortalecer a agricultura, que essa, sim, é uma grande fonte de renda, é uma grande necessidade aqui para a nossa região de Porto Velho. Vamos, sim, fortalecer, vamos investir e vamos trabalhar forte na área da agricultura familiar. É muito importante isso. Eu quero ser reconhecido como prefeito do agro, do agronegócio. Por que isso? Porque nós temos uma grande parceria, nós temos um grande potencial. Nós temos, em Porto Velho, 539 mil habitantes, só que no entorno dá em torno de 850 mil pessoas que têm que tomar café da manhã, almoçar e jantar, três refeições por dia. E quem tem que produzir são os pequenos produtores, especialmente. Para a geração de oportunidade, nesse momento tão difícil que você está passando na sua família, nós iremos fazer o quê? Diferenciar. Primeiro, nós começamos com o Banco do Povo e nós vamos abrir um crédito para você de 300 a 30 mil reais com carença de um ano. Isso é possível. Através de desburocratização e em fazer pela primeira vez na história de Porto Velho o que nenhum prefeito fez. Durante 106 anos de história. Eu vou injetar 1% do orçamento geral de Porto Velho no Banco do Povo para emprestar dinheiro para você, microcrédito. Vai dar em torno de 15 milhões de reais. Então, de forma desburocratizada. Assim, nós iremos fazer a partir de janeiro. Candidato de Nessia, tréplica. Ok. Isso também está no nosso projeto. Nós vamos, sim, fortalecer a agricultura com... Primeiro, como é que nós vamos investir na agricultura familiar se 99,9% das nossas propriedades não tem documento? Não existe, não tem como. Mas nós vamos injetar recursos próprios do município. Vamos investir, sim, parte do orçamento municipal e vamos fomentar a economia familiar em Rondônia, em Porto Velho. É uma região muito extensa, é uma região longa. Nós também propomos a separação de alguns distritos, né? A emancipação de uma parte. E vamos, sim, depois que isso estiver tudo pronto, vamos trabalhar, investir na agricultura familiar com fomento e também trabalhar a questão cadastral. Para quê? Para que nós tenhamos uma noção de que... O que nós temos de produtores em toda a região de Porto Velho. Obrigada, candidato. O senhor faz a pergunta agora ao candidato Lindomar Gasson. Candidato Lindomar Gasson, o que o senhor tem no seu plano de governo para a sociedade de Porto Velho na área da educação? Bom, em relação à educação, nós temos projetos definidos. Exemplo da iniciação escolar, a creche, pré-escola. Porto Velho falta creche, falta pré-escola. Porto Velho, nós temos aí diversos condomínios sociais. Exemplo do Cristal do Calama, Orgulho Madeira, Morar Melhor. Até mesmo o nosso, os condomínios que ainda não estão implantados, mas que precisam fazer a implantação dos seus equipamentos comunitários na área da educação. Nós vamos trabalhar forte para melhorar a educação. Valorização dos profissionais na área da educação. Escola, do primeiro e do segundo turno, fazer curso de capacitação. Nós vamos trabalhar com o que, fazer com que o nosso transporte escolar na área rural não falte. Que as aulas continuem o ano que vem. De qualquer maneira, nós temos que levar a tecnologia na área rural. Se essa pandemia continuar, nós não vamos deixar de ter dois Porto Velho. Porto Velho com internet boa, um público com internet boa, outro público sem a internet, e os alunos aí sendo prejudicados. A educação no meu governo será prioridade. Vou investir 35% da educação. O limite é 25%. Vou investir acima disso. Importante, a educação é o principal pilar do crescimento, do desenvolvimento, para qualquer cidade, para a nação. Nós vamos investir, sim. Vamos trabalhar essa questão. Hoje nós temos aqui em Porto Velho, escolas funcionando praticamente em residência. Nós vamos transferir, nós temos diversas obras aí da Prefeitura, construções que estão em completo abandono. Nós vamos trazer essas escolas que estão nesses locais inadequados, para essas construções que são do município. E vamos instalar todas as escolas, deixar um padrão realmente satisfatório para a nossa população. Vamos investir na interação e vamos investir muito na nossa educação, dentro da realidade, dentro da lei e da normalidade. Candidato Lindomar Garçom, a tréplica. A educação, como eu disse, é prioridade. A área rural, por exemplo, nós estamos praticamente três anos sem transporte escolar. Nós não vamos permitir em nosso governo que os nossos alunos da área rural fiquem sem o transporte escolar. Nós vamos tomar todas as providências, além de buscarmos as reformas e as melhorias nas unidades escolares, tanto da cidade, tanto da área rural. Vamos apoiar forte a educação. A educação no nosso governo é prioridade número um. Quando o prefeito investir muito, além do ensino fundamental, no ensino superior. Tenho certeza absoluta que investir na educação é ganho para todos. Os nossos professores, os nossos funcionários de educação, que estão aguardando melhorias nos seus salários, que já falaram comigo, podem ter certeza. Essa correção será feita. Obrigada, candidato. Fechado esse primeiro confronto, vamos agora ao bloco de perguntas dos eleitores e de entidades portovelenses. Nossa produção vai rodar a primeira pergunta e, na volta, eu vou sortear quem vai responder a pergunta no tempo de 1 minuto e 30 segundos. Quem faz o seu questionamento é o seu Geraldo, do bairro Igarapé. Meu nome é Geraldo, moro na rua Francisco Barro. Eu moro lá há quase 30 anos e aquela rua entra prefeito, sai prefeito. Não é só o que reclamam, todo morador de lá reclama que não asfalta aquela rua. Tem uma passagem lá na minha rua, nem de bicicleta está passando mais. O candidato que vai responder é o candidato... Candidato Breno Mendes. Olá, seu Geraldo. Eu fico muito triste quando o senhor fala isso, porque essa é a triste realidade que o senhor passa na sua rua aí, que eu conheço muito bem a rua, não só aí no Igarapé. O Igarapé, o Lagoa e o Lagoinha ficou na promessa que ter o recurso, fizeram a inauguração, chamaram toda a população, chamaram os líderes comunitários, fizeram festa e até agora o dinheiro não está aí. Começou as obras no momento que deveria ter começado e hoje todo o bairro Igarapé, todo o bairro Lagoa, todo o bairro Lagoinha está submerso. É triste essa realidade. Por que está acontecendo? Falta responsabilidade, compromisso e prioridade. Isso, na nossa gestão, Mendo e Josinelli vai acabar. Por quê? Nós iremos priorizar principalmente os bairros mais periféricos. Jardim Santana, Socialista, Lagoa, Lagoinha, Três Maria, voltando ali para o Novo Horizonte, Terra Prometida, pega o próprio Cristóvão Acalamba, por trás do Cristóvão Acalamba, por trás do Orgulho de Madeira, bairros são extremamente difíceis a locomoção. E assim por diante. Por quê? Não há o comprometimento com as macrodrenagens, fazer as tubulações que é tão necessário. E não só fazer o asfalto para fazer. O asfalto tem que ser com drenagem, calçada, meio fio e sarjeta. Com responsabilidade. Precisa realmente um prefeito que conheça a periferia. Eu sou criado no bairro Caladinha durante 30 anos. Eu sei que você passa. Cidade Novo, Cidade Novo, boa parte também está da mesma forma. Obrigada, candidato. A próxima pergunta vem da dona de casa, Évone, do Cristal da Calama. Meu nome é Évone e eu gostaria de saber de você, candidato, qual a sua proposta para a área de lazer? Pois as portas que temos estão esquecidas. Por exemplo, o parque natural está totalmente esquecido. Aquela área de trilha está toda quebrada. Quem irá responder a pergunta é o candidato. Gênesi Gonçalves. Pode responder, candidato. Obrigado pela participação da Évone. É muito importante essa questão. Nós temos hoje uma desistência do serviço público com o lazer da nossa população. Nossa cidade é uma cidade que não tem uma ligação, uma identificação da sua população com o lazer porque a prefeitura não cumpre a sua obrigação. Como prefeito, nós vamos mudar a cara de Porto Velho. Vamos criar diversas áreas, diversas praças de lazer. Vamos criar um novo espaço alternativo do outro lado do rio. E respondendo o questionamento da Évone, o nosso parque, nosso parque natural, nós vamos recuperar e pôr aquilo ali para funcionar e vai ser uma grande opção para a nossa população. Aliado a isso, criaremos diversas praças em Porto Velho. Aqui é um local que não tem praça. Nós vamos fazer, pelo menos na nossa gestão, 10 praças para a cidade de Porto Velho. Vamos começar por aí. E assim vamos dar uma nova visibilidade, uma nova dinâmica na área do lazer para a nossa população que é carente de lazer, que é carente de oportunidade, é carente de tudo. Nós vamos mudar essa situação. Como prefeito, nós vamos apresentar uma nova Porto Velho para a nossa população. Tenho certeza disso. Obrigada, candidato. E por fim, a última pergunta vem da doutora Flávia Lenzi, presidente do Sindicato Médico de Rondônia. Senhores candidatos, sabemos que o plano de carreira, cargos e remunerações dos servidores da saúde do município não sofre alterações há mais de oito anos. Gostaríamos de saber qual a sua proposta com relação ao plano de carreira, cargos e remunerações dos servidores do município, com relação à reposição das perdas salariais ao longo de todos esses anos, e com relação ao reaparelhamento e reforma das unidades básicas, UPAs e do centro de especialidade de nossa cidade. Apenas para confirmar a lisura do nosso debate, está aqui o último nome. E quem responde esta pergunta é o candidato Lindomar Garçon. Oferecer condições de trabalho para os nossos servidores na área da saúde, o qual é específico, os médicos e todos aqueles que fazem a saúde, é nosso dever. Buscar corrigir, atualizar o plano de cargos e salários dos nossos servidores é compromisso meu. Já disse em reunião com a categoria que vou fazer. Em relação às unidades de saúde de Porto Velho, eu tenho a grata satisfação de informar que na condição de deputado federal, destinei emenda para fazer a reforma de praticamente todas as unidades. Agora, se você for no Amílton Goldinho, for no Hernando de Índio, for em diversas unidades, já está sendo feita as obras, já iniciado. Emenda que eu apresentei na condição de deputado federal. Como prefeito de Porto Velho, além de dar essa estrutura para Porto Velho na área da saúde, nós vamos também contratar mais médicos, mais agentes de saúde, contratar profissionais para atender as pessoas. Hoje nós temos apenas 78 equipes de saúde da família que cobrem 52% de Porto Velho. Nós estamos com 48% da população sem ter o atendimento médio, sem ter o atendimento na área dos agentes de saúde, sem ter o medicamento lá na farmácia. Nós precisamos resolver essa questão. É compromisso meu. Vou implantar 150 equipes do PSF em Porto Velho, pois o dinheiro está em Brasília. O que falta é gestão e ação política. E isso eu vou fazer. Obrigada, candidato. Este foi o primeiro bloco do debate da SIC-TV. No próximo bloco, nós teremos mais rodadas de confronto entre os candidatos e as perguntas elaboradas pela emissora. Voltamos já. Eleições 2020. Aqui você decide o seu voto. Eleições 2020 na SIC-TV. E o tema é obras. Com a palavra, João Pedreiro. Eu prometo a todos os ouvintes que minha obra é a obra mais barata da cidade. Comigo não tem essa de obedecer projeto, não. Eu faço qualquer puxadinho. Primeira linha e segunda linha de material é tudo a mesma coisa. E quando eu falto... Acabou o seu tempo. E agora com a palavra, Fábio, da Esfera Engenharia. Obra é coisa séria. Na esfera, sua construção é supervisionada por engenheiros e arquitetos. Os materiais são de excelente qualidade. Escolha certo. Escolha Esfera Engenharia. E fique tranquilo. E assim terminamos mais esse importante debate. Fábio, você já me convenceu. Não esquece de me passar o cartão de visitas, hein? Atenção você, porque nesse momento eu quero falar sobre a Vinyl Art, uma empresa especializada em impressão digital. Aqui eles utilizam equipamentos com tecnologia de ponta. Você encontra lonas, adesivos, perfurados, banner, corte eletrônico e muito mais. Na campanha eleitoral, o atendimento é personalizado com entrega de material em até 24 horas. Telefone e endereço aí na sua tela. Vinyl Art Comunicação. A imagem é sua, a impressão é nossa. Chegou uma nova mensagem. Você lê e de início não sabe se é verdadeira. Ups, percebeu que era desinformação. Vem a raiva, o sentimento de ter sido enganado. E logo o ódio. Como reflexo aparece o impulso de rebater aquela ação. O que gera uma comunicação violenta. Será que vale a pena? Você vai para o embate mesmo? Aqui vai um alerta, hein? O debate vai ficar empobrecido. E é bem capaz de gerar, sabe o quê? Mais desinformação. E por consequência, mais ódio. É isso que você quer? Não seja a pessoa que discute com ofensas. Crie um ambiente amigável. E replique informação de qualidade. França, economia e praticidade. O e-título está cheio de novas funções. Elas permitem que o usuário resolva um montão de pendências sem sair de casa. Dá para emitir certidões com uma adquitação eleitoral e o nada consta criminal eleitoral. Você pode consultar o local de votação e os débitos eleitorais. E olha só, por meio do título. E ele está muito mais seguro. Agora o aplicativo só abre se você colocar uma senha de acesso. Mais de um milhão e meio de pessoas já baixaram pela App Store ou pelo Google Play. E economizaram cerca de 16 milhões e meio de reais. Não vai ficar sem o app, vai? E eleições 2020 na SIC TV. Oferecimento, Centro Universitário Finca e Faculdade Antropolitana. Inscreva-se no vestibular 2021 e tenha benefícios exclusivos. Estamos de volta com a série de debates da SIC TV. Neste bloco teremos mais três rodadas de perguntas entre os candidatos. E conforme sorteio previamente realizado, quem começa perguntando é o candidato Breno Mendes, que direciona a sua pergunta ao candidato Lindomar Garçom. Pode fazer a sua pergunta, candidato. Doutora Flávia Lenze, eu vi a sua pergunta e não poderia voltar a deixar de falar desse tema de saúde. Nós temos um compromisso, eu e o pastor Zuzneli, de rever o PCCR de vocês, profissionais da saúde. É um compromisso meio do pastor Zuzneli. Nós vamos aumentar o horário de atendimento dos postos de saúde até as 22 horas. Para você não precisar, você que está me assistindo, voltar à UPA. É assim que nós iremos fazer. Candidato, eu quero saber quais as suas propostas para a educação. Pode responder, candidato. A educação, em primeiro lugar, no meu governo. A educação terá investimento de mais de 25%, como já disse aqui, uma vez que precisamos fazer com que a nossa educação possa ser de excelência com o IDEB lá em si. Para tanto, vamos sim valorizar os profissionais da educação. Junto a isso, fazer as melhorias nas escolas, dar as condições, ar-condicionado nas escolas, as reformas necessárias, a citação ainda mais dos nossos profissionais na área da educação, as creches que hoje estão inacabadas, as creches que hoje estão por fazer, as pré-escolas, as escolas novas, o transporte escolar nas áreas rurais que hoje não tem. A educação vai ser prioridade. Vamos dar todo o incentivo, todo o apoio aos nossos profissionais na área da educação. Voltar o EJA, voltar o EJA para as escolas. Vamos sim criar o segundo tempo para os nossos alunos. A educação, eu sei fazer. Já fui prefeito por dois mandatos e sei fazer bem a educação. Eu sou professor, sou servidor público desde 2001. Quem sabe fazer na educação sou eu. Sei, sei fazer bem. Nós temos um déficit de creche em Porto Velho. Apenas 4.300 crianças estão matriculadas da idade de 0 a 3 anos. De acordo com os dados do próprio Tribunal de Contas do Estado, aproximadamente 35 mil crianças estão fora de sala de aula da idade da creche, de 0 a 3 anos. Para resolver isso, no curto espaço de tempo, o que eu e o pastor Josinelli vamos fazer a partir de janeiro? Parceria entre instituições religiosas, tanto as evangélicas como as católicas. Outra coisa, fazer o PCCR da educação, valorizar, reconhecer, capacitar e treinar o nosso profissional da educação. Assim nós vamos fazer. Candidato Lindo Maga, só uma tréplica. Em relação a creche, já estive em Brasília, no PAR, no FNDE, há 36 creches disponíveis para Porto Velho. Não são construídas porque dizem que não tem RH, são os funcionários para tocar. Vou diminuir os cargos comissionados, vou contratar pessoas para nós instalarmos as creches na zona sul, na zona leste, na zona norte, no centro, nos distritos, nas comunidades onde precisa. As creches, sim, são prioridades do nosso governo, além de fazer a conclusão dessas obras que aí estão paralisadas. As nossas pré-escolas, já falei há pouco, a escola, pré-escola e a creche e a unidade de saúde também, nos condomínios sociais, foram jogados nos condomínios, a população, sem ter assistência em nenhuma. Vamos construir na educação, nós vamos ser exemplo em Porto Velho. Obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Ginesi Gonçalves perguntar ao candidato Breno Mendes. Pode perguntar, candidato. Candidato, o que é que o senhor tem aí para incentivar, incentivos para a nossa população de Porto Velho? Há já visto que nós estamos passando uma grande crise, uma crise econômica, a nossa sociedade em geral passa por grande dificuldade. Eu gostaria de saber da sua parte o que é que você tem na área fiscal para a nossa população de Porto Velho. Geração de emprego e renda é um dos modos da nossa campanha, especialmente geração de oportunidades. Porto Velho, a partir de 2021, será o maior fomentador de oportunidades. Por quê? Nós vamos incentivar você, desempregado, informal, autônomo ou que tenha uma pequena e micro empresa, conseguindo através do Banco do Povo. Nós vamos destinar 1% do nosso orçamento geral para o Banco do Povo. Primeira vez na história que vai acontecer isso. Você vai ter disponível de 300 a 30 mil reais, fazendo apenas uma entrevista social. Se você souber fazer aquele negócio, vai ser liberado o teu dinheiro, sem burocracia, de forma prática. Agora, se você não entende o seu negócio e tem o sonho de abrir um pequeno negócio, você vai ser capacitado, através da parceria que nós temos com o Grupo Pensar Rondônia, Fé Comércio, Sebrae, Fiero, CDL. Assim nós vamos fazer. Nós somos parceiros e precisamos cada vez mais fortalecer os empresários. Eu preciso do empresário. Essa questão de deixar o empresário de lado, isso não vai acontecer na nossa gestão. Em relação à questão fiscal de Porto Velho, nós temos que investir na tecnologia, melhorar a CINFAS, qualificar, treinar e capacitar os nossos servidores, principalmente melhorar a tecnologia da CINFAS para você poder aumentar a sua receita e aumentar impostos. Nós temos aí uma plataforma de incentivos para a nossa população, tanto na área fiscal comercial, também na área residencial e também para os profissionais do volante, que são os mototáxis, os táxis tradicionais, os compartilhados e também os nossos pretistas da nossa cidade. Vamos dar um incentivo de 50% a esses profissionais nos seus débitos, nos seus débitos de prestação de serviço e também aos seus débitos anteriores. Também às nossas residências vamos dar também um desconto no IPTU de 40% no exercício 2021-2022 e também aos débitos anteriores, 50%. Também vamos apresentar uma proposta fiscal para a área comercial com esses mesmos moldes. Para isso, nós contamos com o seu apoio. Candidato, apesar de ser muito bacana a sua intenção, isso é renúncia fiscal. Isso a prefeitura não pode fazer. Nós temos que ter responsabilidade com a coisa pública. Nosso orçamento provavelmente vai ter uma queda na arrecadação. O que nós iremos fazer é fomentar realmente a agricultura. Eu serei o prefeito do agro. Nós daremos a possibilidade do pequeno produtor e também o desempregado pegar o empréstimo, como eu falei, microcrédito, e principalmente criar, juntamente com o governo do estado de Rondônia, com o governador Marcos Rocha, o SEASA, que foi tão alardeado na gestão anterior e nada foi feito. Nós temos como parceiro o governador do estado de Rondônia e isso vai ser muito importante para você melhorar, desenvolver a agricultura. São ações simples. Assim, nós vamos investir também com o EMAT, assistência técnica lá na agricultura, e vamos fomentar e vamos aumentar nossa receita. Aumentando nossa receita, claro e evidente que nós vamos retomar o crescimento com o apoio do governo do estado de Rondônia, em matéria e sem a agricultura. Obrigada, candidato. Finalizando essa rodada de perguntas entre si, o candidato Lindomar Garçom pergunta agora ao candidato Genesi Gonçalves. Candidato Lindomar, a sua pergunta. Genesi, nós estamos vivendo agora um momento de grandes alagações em Porto Velho. O que o senhor, como prefeito, pretende fazer para solucionar esses problemas? Nós já vivemos esses problemas, não é de hoje, não é de agora. Nós temos um problema de infraestrutura que não será resolvido com uma, duas ou três gestões. Mas é importante que quem entre, eu espero que seja, eu estou trabalhando para isso, a partir do dia 1º de janeiro, realmente trabalhe focado na infraestrutura da nossa cidade, que estamos muito atrasados. Nós vamos fazer um trabalho de canalizar toda a nossa região de alagação, que são muitas. Nós temos diversos locais onde alaga, qualquer chuva é motivo de transtorno, de desespero. Nós vamos trabalhar muito bem essa questão. Vamos também ter um outro fator muito importante, que é os bueiros que estão entupidos. Nós também temos que fazer um trabalho e recuperar todos esses problemas, essas situações que nós temos adversas na área da infraestrutura. Isso é muito importante. Nós vamos trabalhar e vamos resolver esses problemas de alagamento em toda a nossa cidade. Candidato Lindo Magação, a sua réplica? Bom, a questão dessas alagações, por falta de saneamento básico na área de drenagem, nós vamos resolver buscando soluções que sejam eficientes. construindo a macro-drenagem, construindo a drenagem, aumento da vazão dos bueiros. Assim, você fazendo, você vai diminuir essas alagações. Hoje, Porto Velho transforma quando chove, tipo uma pia. Uma hora você vê tudo alagado, com 40 minutos, ao parar a chuva, secou. Isso é porque nós não temos serviço da macro-drenagem. E as galerias, principalmente nas transversias das ruas, têm que ser também redimensionadas. Hoje, precisamos construir também galerias. Agora, para isso, vou contar com recursos advindo do Lago do Madeira, das duas usinas. São 100 milhões de reais esse ano, vou usar 20 milhões para tirar todo o alagamento de Porto Velho. Obrigada, candidato. Candidato Dinesi, a sua réplica? Veja bem, recurso tem, não tem gestão. A Prefeitura de Porto Velho, os gestores que passou e o atual, nunca apresentou realmente um modelo que venha resolver os nossos problemas. Vamos trabalhar, basicamente, com galerias. Nós temos diversos pontos de alagação, de alagamentos. Vamos abrir a galeria, cortando os dois, três bairros, interligando com os canais principais, aonde faz o desafogo desses alagamentos. Vamos investir esse dinheiro que a Prefeitura tem na questão federal e também na questão das usinas, que são os incentivos fiscais. Parte, vamos investir diretamente em questão de abrir novos bueiros e abrir novos canais da nossa cidade. Trabalhar, principalmente, essa questão de abrir os acessos para a água poder passar, que nós temos hoje um grande problema. A água chove, não consegue... Obrigada, candidato. Finalizada mais essa sequência de confronto direto, agora cada candidato vai responder a uma pergunta elaborada pela emissora. E seguindo a mesma ordem das apresentações, o primeiro candidato a responder é o candidato Lindomar Garçom. Candidato, o senhor já disputou a Prefeitura de Porto Velho duas vezes, nas duas vezes foi para o segundo turno, até com certa vantagem, mas acabou perdendo. O senhor acha que falta... O que que acha, o que falta para convencer o portovelhense? Boas propostas ou mais aliados? Cada tempo no seu tempo. Desde quando participei da última eleição, busquei preparar, me preparar para assumir esse momento. Me formei em gestão pública, dois mandatos de prefeito, três mandatos de deputado federal, conhecimento, portas abertas em Brasília, ficha limpa. Essas condições, dar a mim, as condições de fazer um excelente governo. E assim, a população, a sociedade portovelhense, está vendo um homem igual eu, com 51 anos de idade, preparado para assumir uma missão tão difícil como essa, de ser prefeito de Porto Velho. Sabemos da importância que é eleger um prefeito que tenha vontade própria de fazer um governo junto ao povo. Que não seja um prefeito de gabinete. Que seja um prefeito junto à população. Que governe junto. Que descobre os problemas da cidade junto à população. Tanto da área rural e tanto da cidade. Eu me coloco, eu e a minha vice-prefeita, a Milene Barreto. Nós nos colocamos nesta condição. O que a gente pede para você é uma oportunidade. Hoje eu tenho experiência, tenho conhecimento. Eu sei fazer, sei onde estão os recursos. Transito bem em Brasília. Sou amigo do atual presidente da República. Fui deputado federal junto com ele em três mandatos. Fui coordenador da bancária federal. Tenho uma afinidade boa com a bancária federal. O presidente da Assembleia eleito, o Redano, o ano que vem, é do meu partido. Obrigada, candidato. O próximo candidato a responder é o candidato Breno Mendes. Candidato, o senhor também foi aliado do atual prefeito, pois foi chefe de gabinete no início da gestão. Hoje o enfrenta, né, o enfrenta seu ex-parceiro. Nessa sua primeira disputa eleitoral, está valorizando o fato de receber o apoio do governador do Estado. O senhor acredita que a gestão do atual governo está sendo aprovada pelo povo e por isso o senhor destaque a ela na sua campanha? Qual o peso desse apoio? Porto Velho não aguenta mais desalinhamento entre os entes federais, estadual e municipal. Prefeito, que briga com o governador, não tem conhecimento técnico ou é burro? Isso eu não sou. Então, dessa forma, nós iremos propor sempre o diálogo. E o governador Marçocha é meu aliado, sim. Está fazendo um excelente trabalho em todo o Estado de Rondônia, especialmente em Porto Velho. Por exemplo, o Estado de Belmont está sendo asfaltado depois de 40 anos. Uma conversa que nós tivemos falando da necessidade para beneficiar todos os pequenos produtores e também os grandes. É essa parceria que nós precisamos. Nós não precisamos de uma parceria do poder pelo poder. Os grupos que ali estão são focados em faculdades, empresas privadas, para se auto-beneficiar. E é isso que nós temos que evitar. A nossa parceria entre eu e o governador Marçocha é simplesmente para beneficiar você, beneficiar a sua família, beneficiar Porto Velho, porque nós vamos ganhar muito com essa parceria, principalmente dentro do DR, em relação aos nossos vicinais. Nós vamos muito beneficiar em relação a SEAG, uma assistência técnica junto com a EMATER. Assim, nós vamos desenvolver. E é o que nós precisamos, desenvolver. Quero aproveitar esse tempinho também para confirmar que a partir de agora, dia 1º de janeiro, eu vou regulamentar definitivamente o táxi compartilhado. Não irei aceitar também que sejam acabados os postos dos vigilantes. Irei manter os postos dos vigilantes e aumentar os postos dos vigilantes. Obrigada, candidato. E encerrando essa sequência de perguntas, quem responde agora é o candidato Genesi Gonçalves. Candidato, o senhor vem de um partido pequeno, ainda sem muita expressão em nosso Estado. Nas pesquisas, seu nome ainda não aparece. E há menos de duas semanas para o dia da eleição, como manter a esperança de chegar a um segundo turno? É verdade, mas pesquisa para a gente não quer dizer nada. Eu tenho 51 anos de idade, não tenho conhecimento de pesquisa de alguém que veio fazer alguma consulta sobre mim ou qualquer outro amigo meu. Então, a gente não considera essas pesquisas. Realmente, para nós é um grande desafio, um partido pequeno, um novo nome que surge. Como vocês ouviram mesmo, o Garçom, o Breno Mendes, os meus oponentes que fizeram parte dessa gestão, nós vamos com uma nova dinâmica, nós vamos com uma nova visão administrativa, aonde não estamos presos a grupo político nenhum. Não temos compromisso com ninguém, apenas com a nossa população. É com essa visão, é com esse querer, é que nós vamos trabalhar, vamos mudar Porto Velho. Enquanto a gente estiver, enquanto a nossa população estiver acreditando a sua esperança nesses grupos, nessas pessoas que aí estão e nada falta falar, o reflexo é esse, é tristeza, choro e lamento. Vamos mudar isso, nós vamos transformar Porto Velho, porque nós não temos compromisso, nós não somos aliados de A ou B. Quanto ao governo do estado, ele tem obrigação de dar a sua contrapartida ao nosso município, porque Porto Velho hoje é 36%, 37% do PIB do estado. O estado, o governo do estado, ele deve muito a Porto Velho, tem que fazer muito, nós vamos fazer uma parceria e vamos cumprir. Obrigada, candidato. Assim chegamos ao fim deste segundo bloco. A seguir voltamos com as considerações finais. Eleições 2020, na SIC TV. Atenção você, porque nesse momento eu quero falar sobre a Vinyl Art, uma empresa especializada em impressão digital. Aqui eles utilizam equipamentos com tecnologia de ponta. Você encontra lonas, adesivos, perfurados, banner, corte eletrônico e muito mais. Na campanha eleitoral, o atendimento é personalizado com material em até 24 horas. Telefone e endereço aí na sua tela. Vinyl Art Comunicação. A imagem é sua, a impressão é nossa. Tepate 2020. E o tema é obras. Com a palavra, João Pedreiro. Eu prometo a todos os ouvintes que minha obra é a obra mais barata da cidade. Comigo não tem essa de obedecer projeto, não. Eu faço qualquer puxadinho. Primeira linha, segunda linha de material, é tudo a mesma coisa. E quando eu falto, é... Acabou o seu tempo. E agora com a palavra, Fábio, da Esfera Engenharia. Pobre é coisa séria. Na Esfera, sua construção é supervisionada por engenheiros e arquitetos. Os materiais são de excelente qualidade. Escolha certo. Escolha Esfera Engenharia. E fique tranquilo. E assim terminamos mais esse importante debate. Fábio, você já me convenceu. Não esquece de me passar o cartão de visitas, hein? Chegou uma nova mensagem. Você não sabe se é verdadeira. Ups! Percebeu que era desinformação. Vem a raiva, o sentimento de ter sido enganado. E logo, o ódio. Como reflexo, aparece o impulso de rebater aquela ação. O que gera uma comunicação violenta. Será que vale a pena? Você vai para o embate mesmo? Aqui vai um alerta, hein? O debate vai ficar empobrecido e é bem capaz de gerar, sabe o quê? Mais desinformação. E por consequência, mais ódio. É isso mesmo que você quer? Não seja a pessoa que discute com ofensas. Crie um ambiente amigável e replique informação de qualidade. Ai, chegou aquele momento de falar de coisa gostosa. É claro que eu estou no Emporio Gelato. Frutos de Goiás são os melhores sorvetes e os melhores picolés do Brasil. E além disso, se você é fã de um açaí, você precisa provar o açaí aqui da Frutos de Goiás porque ele é diferenciado. Além disso, você vai encontrar aqui também, ó, diversos sabores de picolés e também de sorvetes. Se você tem probleminha aí com lactose, também não tem problema, tá? Pode comer sem culpa. Tem opções sem lactose, tem opções zero açúcar, tem muita coisa para deixar você comer tranquilamente, tá? Além disso, meu amigo, minha amiga, gosta de uma salteia, uma panqueca? Então daqui você vai amar mais ainda. Tudo isso você pode aproveitar tanto no Uber Eats quanto no iFood. Mas claro que tem o delivery próprio através do 99927-9000. Aperto todos os dias. Frutos de Goiás, você tem que provar e aprovar. Eleições 2020 na SIC TV. Oferecimento Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Inscreva-se no Vestibular 2021 e tenha benefícios exclusivos. Menil, arte, comunicação visual. A imagem é sua, a impressão é nossa. E espera engenharia. Solicite o seu orçamento e fique tranquilo. Estamos de volta com o nosso último bloco. Agora cada candidato terá um minuto para suas considerações finais. Conforme combinado em reunião com os representantes de cada partido, a ordem de fala dos candidatos será inversa à das apresentações iniciais. Sendo assim, o primeiro candidato a falar suas considerações é o candidato Genesi Gonçalves. O senhor tem um minuto. Candidato. Quero agradecer a todos que nos assistem, a equipe que conduziu os trabalhos, a você, a sua casa que nos blindou com a sua atenção. Quero dizer a todos que eu me apresento como candidato a prefeito Porto Velho como uma nova alternativa, uma pessoa que realmente está fora do eixo dominante da política. Quero confirmar com todos vocês que há uma necessidade de mudança. Há uma necessidade que a nossa população comece a mudar, a ter uma nova visão em escolher os seus candidatos. Para isso, nós colocamos o nosso nome à disposição como um nome isento, um nome que tem lisura, um nome independente, um nome que vai fazer valer a voz da nossa população que clama por mudança. Agora é a vez do candidato Breno Mendes. Um minuto, candidato. Quero agradecer inicialmente a Deus, a minha família, ao meu vice, pastor Josinélio, à família do pastor Josinélio. Nós estamos passando num momento muito difícil, pandemia mundial, onde nós temos que perdermos entes queridos, familiares, colegas de trabalho, amigos. Esse é o momento de fazermos uma reflexão profunda. O que é que eu quero para a minha vida e o que é que eu quero para a vida da minha família? Para ter essa retomada do crescimento, nós precisamos sim do apoio do governador do Estado de Rondônia, coronel Max Rocha. Só assim nós vamos poder desenvolver e sair dessa dificuldade toda que nós estamos tendo, principalmente na economia. Meus amigos, o governo federal criou o auxílio emergencial, o governo estadual criou o auxílio amparo e nós vamos criar o auxílio emergencial municipal. Esse auxílio emergencial municipal vai ser mesa farta. Por que mesa farta? Porque eu fui na casa da dona Maria José da Silva e ela pediu para o doutor Breno, eu preciso ter uma mesa farta. Vou apresentar para vocês esse cartão, você vai receber a partir de janeiro. Obrigada, candidato. Por fim, seguindo a ordem inversa do bloco de apresentações, o candidato a falar é o candidato Lindomar Garçom, candidato Minuto. Eu quero colocar todo o meu conhecimento de gestão que tenho a serviço do município de Porto Velho. Eu quero trabalhar forte, trabalhando com as pessoas, diretamente com as pessoas, da mesma forma que fiz em Brasília, ajudando o Hospital do Amor, a Santas Marcelina, a unidade do hospital com câncer da criança, Pestalose, a PAI, aqueles recursos que hoje asfaltam a cidade de Porto Velho. Aqui são emendas que nós fizemos em Brasília, eu na condição de coordenador da bancária federal, que enviei para cá, inclusive, fui convidado pelo gestor para fazer a liberação desses recursos em Brasília. É isso que eu quero fazer, eu quero continuar o trabalho, junto com você, eu e a minha vice-prefeita, Milênio Barreto. Nós dois estamos unidos, prontos, sou ficha limpa, sou formado em gestão, eu tenho conhecimento, me dão uma oportunidade, me dão uma oportunidade, pessoal que mora na cidade, na área rural, sabe que linda uma agressão, conhece, sabe fazer. Eu só preciso que vocês votem no 10. Obrigada, candidato. Candidato Genesi Gonçalves, no início desse bloco, pediu direito de resposta a respeito da fala do candidato Breno Mendes sobre renúncia fiscal e a banca julgadora da OAB julgou procedente. O senhor tem 30 segundos para o direito de resposta, candidato. Obrigado. Quero reafirmar aqui o que o meu companheiro aqui falou em renúncia fiscal devido aos descontos que eu apresentei à nossa população, tanto a classe dos profissionais do volante, também contra a questão IPTU comercial e residencial. Não é renúncia, porque nós apresentamos um desconto no exercício corrente, mas também apresentamos uma possibilidade de recuperação do que está em atraso. Então, uma parte, uma cobre a outra. Não é renúncia fiscal. Obrigada, candidato. E assim encerramos o segundo dia da série de debates das eleições 2020 da CIC-TV. Gostaria de agradecer aos senhores candidatos pela presença nesta noite. Agradecer imensamente aos nossos parceiros Esfera Engenharia, Vinyl Arte e Comunicação, Visual, Grupo Educacional Aparício Carvalho, Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitano. Caso se confirme o segundo turno, fica aqui nosso convite e compromisso com os candidatos e com você, telespectador, para que possamos, mais uma vez, auxiliá-lo na decisão do seu voto. Não perca a edição de hoje do CIC News, onde teremos um balanço de tudo que ocorreu nesta noite. E amanhã, o terceiro dia de debate será entre os candidatos. Vinícius Miguel, Ramon Cujui e Ildum Chaves. Uma boa noite a você e faça bom uso do seu voto. Legenda Adriana Zanotto